Primeira coisa, ela vai olhar você. Não usa boné, não usa nada. Tira o boné pra ver que é você, você mesmo. Depois ela vai pedir pra você assinar numa folha, que é o documento que você recebeu, a assinatura idêntica do passaporte, pra ver que você é você mesmo. Aí assinou as folhas, são duas folhas, assinou as duas folhas, se apresentou no passaporte e falou com ela, passou na entrevista, envia os documentos para os Estados Unidos, no caso pra Orlando. Esses são os cartões América Express americanos, tá? Esses cartões que vocês estão vendo na mesa aqui, são todos cartões americanos América Express emitidos nos Estados Unidos, aqui nesse caso, o meu caso, foi através do passaporte, tá? Então, alguns casos que vocês devem ter visto no canal, a maioria conseguiu o cartão pelo passaporte. Mas, por exemplo, imagine você é querer um crédito nos Estados Unidos, você não consegue desse jeito, né? Você precisaria de ter um documento melhor que o passaporte, né? Se você quiser ter uma conta boa nos Estados Unidos, só o passaporte não vai te ajudar. Você teria que ter, por exemplo, um CPF americano. Se você quiser abrir uma conta boa no banco e ter um cartão de crédito Visa Signature, né? No Chase, no Bank of America, no JP Morgan, no Santander, no TD Bank, né? Você precisa de ter alguma coisa a mais do que o passaporte, né? E aí, no meu caso, por exemplo, que é só o cartão de crédito, a América Express, pra mim, funcionou perfeitamente ter o cartão através do passaporte e morrer desse jeito assim. Então, eu não busco por empréstimo, não busco por conta americana, teoricamente. Então, esses cartões supririam as minhas necessidades, né? No entanto, existe um outro caminho que também pode ajudar vocês, que, por exemplo, que não moram lá, que não têm endereço lá, mas que, se você tiver um local registrado, né? Por exemplo, você vai fazer uma solicitação de um CPF, que seria praticamente o tax ID e o IT number, que é a mesma coisa, e aí vai gerar um número. Esse número é quando você coloca pra solicitar o cartão de qualquer banco americano. Então, esse número é como se fosse você, um brasileiro, que estivesse trabalhando lá, mas está trabalhando lá, ou está trabalhando lá, mas que está ilegal. Estando ilegal, eles criam esse CPF, teoricamente, pra você poder ter conta em banco, receber salário e tudo mais, né? Então, o tax ID e o IT number, ele serviria pra isso, né? Então, por exemplo, eu fui pra Miami agora recentemente, lá naquelas lojas de fast food, estava assim, estamos contratando brasileiro mesmo com tax ID ou IT number. Então, eu e o Edinho, lá e o Jean, fomos pra Miami e estava lá escrito, né? Que eles estavam contratando brasileiros mesmo sem o green card. Porque a mão de obra nos Estados Unidos estão precisando de imigrantes, né? Então, eles abrem um pouco esse caminho pra nós que tem interesse de trabalhar lá. Esse é um exemplo, tá? E aí, quando você abre um tax ID, um IT number, que é um... Eu vou falar CPF pra ficar mais claro pra vocês, tá? Quando você cria um CPF americano pra você poder ter uma conta boa, um cartão de crédito bom, você facilita a sua entrada pra esse mundo de cartões e bancos. Só deixar claro pra você que fazer um tax ID ou IT number, que é o CPF, não muda nada com passaporte, tá? Não estou falando nem atrelando isso com passaporte. Ah, fazer isso vai facilitar a minha entrada no Estados Unidos? Não, não vai mudar nada. No entanto, só pra que você saiba, quando eu fiz o meu Global Entry, ficaram alguns dias e algumas semanas sem fazer nenhuma atualização. Quando eu emiti a passagem pra Miami agora em maio, o Global Entry entrou em contato por e-mail agendando a minha visita. Então, o que acontece? O sistema americano, eles estão interligados a passagem aéreas de brasileiros que vão para os Estados Unidos mediante a uma solicitação. Então, como eu solicitei o Global Entry e fiz a passagem aérea, juntou uma coisa com a outra. Então, a gente sabe que eles são muito avançados tecnologicamente referente à situação, tá? Então, pode ser que quando uma pessoa cria um Global Entry, cria um Tax ID, cria o passaporte e o visto, junta tudo isso aí e dá o positivo. Pode ser, tá? E muitos que foram reprovados pelo passaporte, existe a possibilidade agora de dar certo que você vai criar um histórico pelo CPF. Ou seja, o Score americano é baseado a isso. Então, quando você cria um Tax ID, o IT Number, você gera o Score, você vai gerar um exposto. Quanto mais impostos e movimentação você fizer, mais Score você tem. Então, no caso, no meu caso que eu fiz, eu dei entrada com esse contador no Tax ID e passei por uma entrevista que eu vou explicar o passo a passo agora, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai chamar o contador amanhã, né? E eu vou te mandar o link, você vai entrar nesse link, você vai preencher o formulário, eu vou te mostrar aqui, e lá no final você põe outros, vai aparecer o meu nome, Leandro Vieira, porque eu que estou indicando. E você vai fazer o seguinte, se não aparecer o meu nome, quem é que indicou? Fala o Leandro Vieira, para não falar que é golpe. Por quê? Porque você vai, depois que preencher e pagar a taxa, você vai entrar, marcar com ela no WhatsApp uma entrevista. No WhatsApp, ela vai fazer o quê? Vai pegar o seu passaporte e vai mandar você mostrar para ela ao vivo. Você vai pegar o passaporte, ela vai falar mais perto e vai ver se o seu passaporte é você mesmo se bate. Primeira coisa, ela vai olhar você. Não usa boné, não usa nada, tá? Tira o boné para ver que é você, você mesmo. Depois, ela vai pedir para você assinar numa folha que é o documento que você recebeu a assinatura idêntica do passaporte para ver que você é você mesmo. Aí, assinou as folhas, são duas folhas, assinou as duas folhas, se apresentou no passaporte e falou com ela, passou na entrevista, envia os documentos para os Estados Unidos, no caso, para Orlando, tá? Pronto. Dali, chegou os documentos, demora, aqui do seu local eu mandei por mais caro. Eu mandei o mais caro e o mais rápido. Vai demorar sete dias. Então, essa semana, o meu documento chega. Provavelmente, essa semana ou a outra, eu devo ter aí o documento já garantido. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o meu passaporte e colocar o meu CPF americano para os meus cartões americanos. Eu vou trocar o meu passaporte e alincar agora o meu CPF verdadeiro, tá? Mas, Leandro, eu não tenho endereço nos Estados Unidos. Não tem problema, porque eles também recebem correspondência. Então, você pode ter o endereço americano com eles também e pagar para eles despacharem para você aqui no Brasil. Também, se eu não me engano, eles fazem esse serviço. Eles fazem imposto de renda, você vai ter que pagar uma taxa. O meu deu 30 dólares, tá? O meu imposto deu 30 dólares. Você vai ter que pagar imposto de renda, que é esse valor que criou o Taxi ID. Você vai... É só uma vez, tá? Essa taxa que você vai fazer o seu documento é uma vez só. Para criar o documento é uma vez só. Para pagar a taxa do contador é uma vez só, tá? Depois, você vai pagar o imposto, que é os 30 dólares que eu paguei. Eu acho que vai ser assim. E você vai... O quanto você usar o contador, você vai pagar o serviço para ele. Ah, eu queria criar uma empresa. Você vai falar com ele para abrir uma empresa. Ah, eu quero criar só o documento do CPF. Taxi ID ID number. Ah, eu quero criar um imposto de renda. Fala com eles. Ah, eu quero abrir uma conta corrente e movimentar e quero que você cuide da minha conta. Fala com eles. Então, é uma empresa séria aí, há muitos anos no mercado. Eu falei com um proprietário, inclusive. Já outros influenciadores indicam também. Eu não sabia, né? Então, essa parte aí, a gente começou agora, mas já existe há muitos anos, né? E só agora a gente chegou nisso, tá? Então, só para vocês estarem cientes, vocês vão chamar o Edinho, tá? Eu não quero expor aqui, por quê? Tem muito bandido, né? E quando a pessoa chama o Edinho, a gente salva o telefone. Então, a gente fica salvando quem é que está chamando o Edinho. Então, para ter esse controle para nós, fica muito mais fácil de algum problema a gente mostrar quem foi que puxou, né? E qual CPF e qual telefone a pessoa usou, tá? Se eu expor aqui, fica ninguém... Aí eu não sei quem foi que puxou o contato, tá? Então, o caminho vai ser... Você vai entrar nesse link, que eu só não vou expor também aqui, tá? Você vai pegar o link, você vai preencher seus dados, é muito fácil. Tudo em português, tá? Nada em inglês. Não se assustem que não tem nada em inglês. É tudo português e são brasileiros também, tá? Então, você vai falar com eles, vai preencher o formulário primeiro, você vai pagar a taxa, ela vai falar com você pelo WhatsApp. Eu vou deixar o telefone no WhatsApp também para vocês falarem com eles. E aí você vai vendo as suas condições de o que você quer. Quer abrir empresa, quer fazer só o documento do CPF, IT number ou tax ID, tá? De novo, não tem vínculo nenhum, isso com o passaporte, tá? Ah, eu quero fazer o passaporte para poder entrar... Não tem nada a ver isso com isso. Isso não tem nada a ver com isso, tá bom? Ah, eu moro nos Estados Unidos e eu queria um contador. Tem aqui para você, tá? Se você mora aí nos Estados Unidos, Miami, Orlando, Washington, Las Vegas, seja onde você estiver e você precisa de uma ajuda, eles fazem o trabalho para vocês, tá? O escritório deles é em Orlando, mas atende o mundo inteiro, tá certo? O que é legal é que, por exemplo, muitos membros do canal entraram em contato com eles hoje e ontem, e aí começa esse trabalho. É legal porque fica mais seguro do que o passaporte em si. Porque o passaporte em si, a gente passa no passaporte, mas não é CPF, né? E por mais que o Amex aceite isso, você fica limitado. Tendo o CPF e o seu score verdadeiro americano, é mais fácil. E quem quer ter um cartão Visa Infinity do Chase, por exemplo, é na busca. Então, esse é o caminho mais fácil que você teria para buscar esses cartões e contas americanas. Quem for viajar para fora do Brasil, só apresentar o CPF, o passaporte, o endereço onde você mora e pronto. Então, ficaria bem mais fácil também. Show. Então, eu fiz o meu essa semana, agora acho que a outra já chega meu número e eu troco o passaporte pelo número do CPF. Pronto, acabou. Está garantido. Beleza? Show de bola. Então, esse é o caminho para a gente seguir aí mais fácil para conseguir os cartões americanos. Beleza? 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 Beleza?